Dor Quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os cravos das suas mãos? Que agonia sentiu aquele inocente Pra salvar a gente Davi, o condenação Foi por amor A terra tremeu, o sol se escondeu Foi abandonado Por tudo e de todos Que dia terrível Quem há de esquecer O dia em que morreu O Filho de Deus O Filho de Deus Desse amor Nas altas montanhas Nos mais densos vales Nas minhas angustias Nas minhas decepções Não vou silenciar Eu sei que um dia Não muito distante No céu eu vou morar Com Jeová Com Jeová A terra tremeu O sol se escondeu Foi abandonado O sol se escondeu Por tudo e de todos Por tudo e de todos Por tudo e de todos Por todo e de todos Que dia terrível Quem há de esquecer O dia em que morreu O Filho de Deus A terra tremeu, o sol se escondeu Foi abandonado Por tudo e de todos Que dia terrível Quem há de esquecer O dia em que morreu O Filho de Deus